Vamos lá, vamos começar o programa com tudo. Eu quero te mostrar que tem uma escola municipal aqui em São José do Rio Preto que investe na musicalização infantil como uma ferramenta a mais no processo da aprendizagem. Vamos ver. A musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, imaginação, memória, entre muitas outras coisas. E essa turminha aqui tem aulas toda semana com o professor e músico Alex. A musicalização é uma ferramenta muito importante, não só como uma coisa recreativa, mas como uma ferramenta pedagógica tão importante quanto a matemática, quanto o letramento e desenvolve várias áreas, vários aspectos. A questão motora, cognitiva, afetiva, social, faz com que a criança desenvolva. Depois que os alunos começam a participar das aulas de musicalização, a mudança no comportamento é bem nítida. As crianças começam no Maternal 2 aqui, eles começam mais tímidos mesmo, mais retraídos, não querem fazer. Depois, ao longo do tempo, a gente percebe que eles ficam mesmo mais desinibidos, mais desenvoltos, mais seguros para participar, para falar, para contribuir. A música, desde o feto, ele começa a se comunicar com a mãe a partir dos sons. Então, quando ele nasce e a mãe fala, ele já para de chorar, porque ele está reconhecendo o timbre da voz da mãe. Então, isso prova que os sons e a música estão dentro da nossa vida desde muito cedo. E é claro que as crianças adoram. Eu nasci para cantar. Quando você escuta a música, o que você tem vontade de fazer? Tenho vontade de ficar com a minha família para sempre, para nunca perder. Algumas músicas, alguns exercícios, eles repetem fora do espaço. Então, não é só na aula de música, eles repetem fora. Cantam em casa, né? Então, as mães chegam comentando o que eles fizeram, comentaram. Ah, o professor de música falou de tal assunto hoje? Sim, ele falou, ah, porque ela chegou em casa comentando. Então, isso é muito comum. Música 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 Obrigado.